Senhores, a situação está tão crítica que as próprias mães solteiras estão desesperadas com a própria situação. Bem-vindo ao canal, Felipe aqui na área. Como eu já falei algumas vezes, a questão de personalidade, de atitude entre elas, é muito discrepante. Tem aquelas que eu chamo de mãe divorciada, que tentou ter uma família, é uma pessoa de boa índole, de bom caráter, de valores, que tentou fazer a coisa certa, mas que relacionamentos acabam. E de repente, ela ficou sozinha e quer recomeçar com alguém. Normal, nada de mal nisso, não acho errado. E tem a mãe solteira caracterizada aqui na esfera masculina, que é aquela indiscriminada, três filhos de dois pais diferentes, aquela coisa toda, aquela confusão, vida louca. Esse não é o caso. Vamos ver aqui o relato de desespero de uma delas, que está falando ferro. Por causa das ruins, eu vou me ferrar. Vamos dar uma olhada aqui. Gente, eu quero saber, desde quando vocês normalizaram o fato de que o cara que se envolve com uma mãe solteira, mesmo sem ser o pai da criança, pode, pela justiça, ser obrigado a pagar pensão. É, filha. Nós já sabemos disso há bastante tempo. E nos precavemos dessa arapuca gigantesca. Pensão é essa que, muitas das vezes, nem o pai paga. Desde quando vocês normalizaram, gente, eu sou mãe solteira, estou gestante, me separei do meu pai do meu menino. E assim, eu não concordo com isso. Que bom pra você. Porém, a geladeira, né, o seu lugar vai ser a geladeira de qualquer maneira. A rapaziada tá acordando, entendeu? Vai ter muita, muita gente que não vai mais querer nada. É, é triste. É, é triste. Porque eu sei que há, né, mães legais do lado de lá, que não fizeram nada de errado. Não sei nem se é o caso dela, não estou falando dela em si. Mas, tem agora. E o risco? Complicado, né? Sabe o que vai acontecer com nós mães solteiras? É... Ficar mais solteira ainda. Perfeito. É, infelizmente, essas leis são tão absurdas que é isso que vai acontecer. A maioria que for se relacionar com alguém que tem dois neurônios vai pensar duas, três, quatro, dez vezes antes de fazer. Mais uma vez, personalidades distintas para características distintas de cada uma, a divorciada, da solteira, como eu chamo e tal. Mas a lei é a mesma pra todo mundo. E isso complica demais. O tanto que daqui a uns anos vai ter mãe solteira, que não vai arrumar marido, que não vai ter marido, porque o cara pode ser legal, ele pode ser um bom padrasto, ele pode ser um bom pai pra seu filho, pode ser um bom marido, pode ser um bom homem, mas o fato de que ele pode ser obrigado pela justiça a pagar a pensão pra uma criança que ele não fez, só porque ele teve envolvimento sentimental, vínculo sentimental com a criança, o tanto de homens que vão se afastar. porque hoje em dia, antes dessa lei, bastava você falar assim, o cara pergunta, você tem filho? Você disse que tem, ele te bloqueava. Antes da lei, a pista já estava salgada. Depois das leis, está só piorando, filho. Entendeu? E agora vai acontecer muito mais. Gente, as mulheres que são solteiras, vão ficar mais solteiras ainda. Entendeu? Eu não sei como é que normalizaram, eu não sei quem foi o fio do satanás, que inventou de criar essa lei, com tantas coisas pro pessoal fazer, inventaram de criar essa lei. outra lei que eu acho o ridículo, obrigar os avós a pagar a pensão. Quem fez o fim contigo, vadia? Não foi o pai do menino? Por que tu não vai botar o pai do menino na justiça? Aí tem que obrigar. Gente, teve um caso de uma senhorinha, eu não lembro se foi aqui no Maranhão. Teve um caso de uma senhorinha, aparentemente, a situação dela financeira é precária, ela tem má aposentadoria para sobreviver. Mas, a polícia prendeu ela, por não pagar a pensão. Ela pagava a pensão, e, e aí ela não teve mais condições de pagar, e ela atrasou, eu acho que dois meses de pensão. E simplesmente, ela foi presa. Enquanto isso, o cara pulando o filho dela, do filho dessa mãe que foi presa, tá aí, solto, livre, leve, solto, correndo sem pagar nada. Pó, convenhamos, que filho, hein? Presa. Uma senhorinha de mais de 70 anos foi presa, porque ela não teve condições de continuar pagando a pensão. Desde quando, normalizaram, a madrasta ser obrigada a pagar a pensão de menino que fez o fio contigo, vadia. Não foi o homem? Mas não, agora a madrasta também deve ser obrigada a pagar a pensão de menino. Gente, eu tô grávida. Eu tenho meu ex-marido, mas eu jamais ia botar essa responsabilidade pra cima da mulher dele. Ela não tem nada a ver, não foi ela que fez o fio comigo, não, foi ele. Não foi os pais dele que fizeram o fio comigo, foi ele. Eu não conheço essa lei de madrasta ter que fazer nada não. Bom, se vocês conhecem, coloquem aqui nos comentários. Mas essa, eu acho bem difícil a atual do seu ex-marido ter que pagar alguma coisa, porque entre elas fica tudo muito bem na justiça. Que loucura é essa, gente? Que mundo é esse? Olha, cada vez que passa, eu tenho mais certeza que a nossa humanidade tá perdida. É por isso que o pessoal tem mais apego com bicho, com cachorro, com gato, com rato, com cutia, com papagaio, do que com gente. Porque essa humanidade tá acabada, gente, cadê o senso da noção? Não existe, não existe. Como que uma mulher tem coragem de ir na justiça, botar os ex-socres na justiça, porque não tão pagando pensão pro filho dela? Sendo que o pai do menino tá vivo. Como é que a mulher tem coragem de ir na justiça? Exigir que a madrasta pague pensão pro menino? Que a madrasta dê uma porcentagem do salário dela pra completar a pensão do menino porque ela acha pouco a pensão que o pai paga? Gente, que loucura é essa? É, rapaziada, debate rápido aí. Bom, essa aí falou umas verdades. Pena que ela só sabe essa parte do problema. Tem toda uma parte de transferência de renda que aborda vários outros quesitos. entrando com união estável, né, a destruição do regime de casamento, em determinadas situações, né, são, eu não vou entrar aqui porque a gente já tá longo nesse vídeo e não é o assunto desse vídeo, mas esse, por mais que ela tenha falado muito bem sobre, né, que absurdo que é, você só tá vendo um absurdo, uma ponta do iceberg entre os vários absurdos legais, entre as várias armadilhas da lei, né, da justiça que a gente sofre, que a gente tem que pisar em ovos. Então, cada vez mais a tampa do caixão vai fechando nesse sentido, principalmente com relação às leis, e a gente vai só se afastando da onde a lei não nos permite chegar. Simples assim. Se a lei tá lá em cima e o risco é muito alto, adeus. Arriscar namorar com uma gatinha que me sacaninhou, me deu uma banda emocional, digamos assim, me traiu. Beleza, paciência, eu, hein, quem nunca levou um chifre, né, que atire a primeira pedra, tchau. Agora, patrimonial, essa marca fica pra sempre. Essa questão de pagar pensão, a questão de ganhar uma ação afetiva, a questão de perder patrimônio, de ter que pagar mesadinha durante anos porque você levou o padrão, várias coisas. Bom, é bom que elas estejam se antenando pra isso, antes que seja completamente tarde demais, mas estão só vendo a ponta do iceberg. Vamos ver se um dia elas começam a entender a problemática, o tamanho do problema que a gente tem na mão. Rapaziada, mais uma vez, obrigado pela audiência. Se gostou desse vídeo, assistam outros. Se gostaram dos outros, se inscrevam no canal. Lembre-se que pra ter algo que você nunca teve, é preciso fazer algo que você nunca fez. Abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.